Como era no Japão a cultura dos videogames lá? O que os caras gostavam de jogar? Tu tinha amigo japonês? Não. Não? Amigo mesmo japonês é bem difícil de ter. Eles são fechadão mesmo. Pra mim, é. Eles são... Xenó... Xenó... Xenófobos? Entrando aí nas questões de japonês. Eu imagino que sim. Eu imagino que sejam xenófobos sim. Talvez um pouco racistas. No Japão é todo mundo muito igual, cara. Não é não? Se você é diferente, você se transforma. É a coisa assim que... Mas me deu pânico quando eu cheguei no Japão, cara. É? Porque eu olhava pra tudo do outro lado. Japonês, cara. Tudo igual. Nossa, é muito japonês, cara. Você não tem noção. Sério. Você entra do trem, japonês. Você sai do trem, aquele monte de japonês. Cara, imagina, assim, aquele corredor enorme, assim, das estações de metrô. Aquele corredor enorme, aquele monte de gente, aquele tapete de gente, assim. Tudo japonês, cara. Tudo cabelo pretinho, vizinho. Japonês, 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 japonês. Só eu com essa cara de brasileira aqui, velho. Só eu. Aí eu pensava assim... Pô, velho, acho que, tipo... Meio zoado. Porque falando assim, os caras vão falar, né? Ah, mas lógico, você vai no Japão, você queria que tivesse o quê, né? Só que a gente mora no Brasil. E a gente vai no trem. Tem tudo. E a gente vê um negro, um índio. E a gente vai no mercado municipal, lá tá cheio de japonês. Vamos no outro lugar, tá cheio de chinês, indiano. Tem de tudo aqui, né? E então, assim, tipo, se cair um alienígena aqui no meio do Brasil... Tá tranquilo. É. Inclusive, já teve aí, né? Aquele famoso, teve o de Varginha, teve o... Como era o nome daquele? Etebilu. Ah, mesmo. Etebilu, famosíssimo também. Ninguém ligou, ninguém ligou. Fato provado. E no Japão não é assim. É todo mundo japonês. Quando você vai lá, um diferente, só no meio... Se destaca demais. Exato, velho. Ainda mais eu que sou gordo. Grande, desse jeito. Os japoneses são tudo miradinhos, né? Ah, não dá de óculos uns farsos um pouco? É, eu podia andar de manto, assim, sei lá. É porque a cor é diferente, cara, não é? Eu acho que ia chamar menos atenção. Imagina tudo, cor, cara, tamanho. Tamanho, né? Eles são muito baixinhos lá. Não, altura até beleza, só que... Eles são magros. Um porte físico, né? Eles são bem magro. É meio difícil de ver um japonês gordo. Tem, mas meio difícil. Por que será, mano? Será que é genético ou é hábito alimentar deles? Hábito alimentar... Não sei, cara. Eu ia falar que era hábito alimentar, mas os caras comem tanto arroz. Então, né? E fritura. O pessoal pensa, ah, não, japonês come saudável. Caramba, velho. Achava que comia peixe pra caralho. Come peixe pra caralho. Mas arroz... Comeu bastante legume. É. Mas com uns tronqueiros, assim, que é brincadeira. Só que eles não são glutão, né? O brasileiro, quando vai no restaurante, ele quer sair de lá com o estômago dilatado. É, sim. Rolando. Né? Você vai num buffet, velho. Paguei. Paguei. Eu sou desse. Enquanto você tá socando comida pra dentro, você tá comendo. Você só sai de ambulância. Não, não. Torque. Paguei. Paguei tritão do buffet. Beleza, cara. Eu vou dar prejuízo. Vocês vão se ferrar. O brasileiro é cuzão em todas as esferas, né? Os japoneses não têm essa cabeça de gordo, tá ligado? Eles comem bastante besteira, só que eles não comem em grandes quantidades. Não. Coisa que eu reclamava muito com a minha mulher quando a gente é em restaurante, né? Eu, putz, restaurante, sai passando fome, né, cara? É assim, é? Chega lá. É. Não, é que assim, as porções são um monte de coisa, só que tudo pouquinho. Ah. Entende? Então, por exemplo, vem arroz, vem um tantinho de arroz. Daí vem saladinha, um monte de salada diferente, assim, em porção vinha. Entendi. Daí tem uma linguiçinha, assim, cara, desse tamanhico, assim, puh, uma linguiçinha. Daí um pedaço de carne, uma fritura. Tudo bem. Entendi. É, e é um monte de coisa, só que tudo pouquinho, que é o certo de se comer, na verdade. É, dizem que você come de pouquinho, experimentava várias coisas, né? Então, você saboreia mais. Coitado do cozinheiro, né? Pois é, né? Então, e aqui o que a gente faz? Pega arroz, feijão, faz aquela montanha, puh, e aquele zói em cima, né? Sim. No cume da montanha. É, é, é. Sim, sim. Nossa, ovo. Pois é, come o que tiver, igual o cavalo. É diferente a cultura. Sim, você sentia que a sociedade em si lá, vou usar uma palavra aqui, polêmica. Você sentia que a sociedade japonesa era, a japonesa é mais evoluída? O que você acha? Ah, cara, em comparação do brasileiro? É, comparação do brasileiro. Ah, em muita coisa, hein? Em muita coisa. Mas não é também, não cobra demais também do cara, não? Você não acha que cobra muito do cara? É cobrança. A cobrança é em cima dos japoneses, né? Porque essa cobrança foi desde a escola, que eu via lá, porque o meu filho estudava na escola japonesa, e eu via como que eram os pais em cima de, alguns pais em cima de alguns filhos. Não era, não é todo mundo que é assim, mas alguns exigiam mais. Porque pra você entrar numa escola boa, você tinha que ter notas boas, assim, você começa no, na escola do teu bairro mesmo, né? No primário. E depois, quando você vai pro, pro colegial, vai pras melhores escolas que tem as melhores notas. Entendi. Então, os pais ficam assim, ó. É que nem no Boku no Hero lá, cara. Só entra na UA quem é o brabo, quem tira a nota boa. Exatamente. E aí, se o aluno não consegue nota suficiente pra entrar numa escola pública, tem que ir pra particular. E por incrível que pareça, escola particular lá, na maior parte dos casos, é escola de vagabundo. Entendi. Entendi. Assim, tipo, de criança mimada, tá ligado? Ah, não quero o meu filho se esforçando, então vai lá pra pública, vai lá e paga. Entendi. Tem algumas escolas particulares que é dos magnata, né? Que daí é outro esquema, né? Mas pra classe média ir pra escola particular, é meio zoado. Entendi. Pra eles é ruim. Exato. Não é nem questão de dinheiro. Não, tem a questão do dinheiro também, mas tem essa outra parte aí, porque tipo, vai quem... É igual a nossa faculdade particular aqui, né? Mais ou menos. Mais ou menos a nossa faculdade particular. Tem umas faculdades aqui que é meio que impressão de diploma, né? Você vai lá, eles imprimem teu diploma e aí foi isso que você pagou. Sim, sim, tem. E é muito, muito, né? Muito.